O americano, vou contar uma história pra vocês aqui num shot só. Hoje acho que é o décimo dia de viagem e exatamente há dois dias atrás eu pensei em abandonar a expedição, largar. Abandonar tudo e voltar pra casa, tá? E por que isso? Por que eu quero compartilhar essa história da minha vida com você? O cara fala, ah, você é doido, vai contar essa história no YouTube? Vou contar, cara, não tem problema nenhum quanto a isso. Todos sabem aqui que além de motociclista, youtuber, eu sou também cientista, né? E até outro dia atrás, até o mês passado, até o final de fevereiro, eu tava como um pós-doutorando em uma universidade lá de Chapecó. O que faz um pós-doutor? Um pós-doutor, na realidade, você fica contratado, você recebe uma bolsa do governo exatamente pra fazer pesquisa. Só que essa bolsa, ela tem que ser renovada de tempos em tempos, né? Então, apresentei o relatório de renovação da bolsa, pedi renovação pra mais 12 meses e pra que eu pudesse continuar fazendo as pesquisas. E teria, tava bem confiante que seria renovado, já foi renovado uma vez, seria a segunda renovação. Tem justificativo pra renovação, mas infelizmente o pedido foi negado. E aí vem uma bomba, cara, no meio da viagem, no meio da Atacama, no dia que eu cheguei em San Pedro de Atacama, tá? E aí o seguinte, mano, aí o cara começa a fazer conta, né? Falar, agora, fodeu, mês que vem vai faltar. E aí, o que você faria, papai? Se você perdesse uma cifra considerável no seu orçamento que paga as suas contas muito mais do que o YouTube. O pessoal acha que eu vivo de YouTube, mas não vivo. Na verdade, o YouTube complementa pessimamente mal a renda, porque ele paga muito pouco, você tem que trabalhar pra ele todo dia e você ganha muito mal. Muito mal mesmo, no final do mês. Falo que, com certeza, o cara que tem família não dá pra viver, tá? Pelo menos não nesse nosso nicho da motocicleta, porque a gente tem pouca visualização. Então, tem pouca visualização, porque o público é um público de nicho, o motocusto é um público mais de nicho ainda, e o cara fica limitado naquele mundo ali e acaba não fazendo muito com o YouTube. O que acaba dando dinheiro no YouTube? Produtos que você vende online, patrocínios que você fecha, mas que também não são pra sempre, né? Eles duram alguns meses e o patrocinador, ou você acaba perdendo o patrocinador, ou você acaba trocando por um outro. Mas o fato é que o patrocínio tá sempre girando, tá? E é assim, tá? Não é eterno, não é vitalício, tá? E aí, recebi essa notícia, só cortando um detalhe aqui pra gente chegar no ponto que eu quero chegar com esse motovlog, aqui no meio do deserto da Atacama, tá? Que foi o seguinte, cara, recebi um aperto de orçamento pro mês que vem, que é o mês de abril, inclusive é o mês do meu aniversário, de por baixo uns 60%. Então, ou seja, é metade mais 10. Aí eu falei, puta merda, tô no meio da viagem da Atacama, o que eu vou fazer? Vou virar a moto e voltar pra trás e confesso pra você que isso passou na minha cabeça várias vezes. Aí pensei, sentei, deitei na cama, refleti, fiquei triste, né? Mas, no final de toda a reflexão, cara, o que que veio na minha cabeça? Falei, cara, a vida é cheia de altos e baixos, né? Ninguém vai ter uma vida repleta só de altos e nós precisamos, cada dia mais, nos reinventarmos. De que adianta eu estar no meio do deserto, a quase 4 mil quilômetros de distância de casa, virar a moto e voltar pra trás. Vai resolver todos os seus problemas? Olha, se você chegar dentro de sua casa, a probabilidade de você resolver o problema é o quê? É zero, papai. Aí eu pensei, cara, eu vou continuar essa viagem, vou completar o nosso circuito, vou fazer todo o trajeto, vou trazer pras pessoas que acompanham esse canal, porque eu tenho compromisso com essas pessoas, são meus amigos, são as pessoas que levantaram o maior canal de motociclismo custom do Brasil, que é o Moto Diário, cara. Então, em nome dessa galera, em nome dessa moto de excursão, que agora virou uma moto de expedição quase, estamos só em três motos, três mudaram de trajeto e depois eu vou te contar essa história, obviamente, eu resolvi que vou terminar, vou voltar, vamos alavancar esse canal, vamos fazer esse negócio da volta por cima, vamos nos reinventar nessa história toda. E aí, americano, por conta disso aí, eu vou pedir pra você mais uma vez, não por conta disso que aconteceu, porque já estava rolando isso muito antes, você sabe que todo ano a gente faz o sorteio de duas motos aqui no canal, e como que funciona essa história toda? Você participa como apoiador do canal pelo ano de 2023, que é o ano vingente, adquire uma cota e, por conta desse apoio ao canal, você acaba participando do sorteio dessas duas motos, que geralmente acontecem depois do meio do ano, tá? E é pela Loteria Federal. Então dá uma entradinha lá pra ajudar a gente, pra continuar essa viagem, do seu coração, trazendo o fundo do seu coração, se você puder, vai lá no soumaiscustom.com.br, que é o site, tá aparecendo aqui na tela, tá aparecendo na descrição do vídeo, tá aparecendo fixado no primeiro comentário. Se você quiser, adquire uma cota lá, pra participar do sorteio dessas duas motos, não tô te pedindo pix, nem doação, nada disso, tá? Mas dá uma força pra nós lá, soumaiscustom.com.br, pra ajudar a gente a terminar essa expedição, essa moto de excursão, tá? E trazer esse conteúdo diversificado aqui no YouTube, nesse que é o maior canal, que é o seu canal de motociclismo custo. Viaje aí na garupa, vamos sentir essa emoção, nem que seja do conforto da sua casa, mas isso vai servir pra você fazer essa viagem muito em breve, pra curtir essa viagem você mesmo, a sua motoca, tá? E fazer esse passo aí do Atacama, com a mão do deserto, com o Antofagasta, dando esse girão aí de quase, acho que vamos fechar uns quase 12 mil km. Se tudo é certo, papai, beleza? Um abraço, a viagem continua, daqui a pouco eu volto. Muito obrigado por vocês assistirem, tchau, tchau.